A CIDADE NO BRASIL 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 Um Miracão! Onde você está dentro do que o ódio? Onde você está no ilegal? Aí você está no meu antes do que o ódio... Onde está fora? Mas a gente que não é um nada complicado, não é. Mas a gente que não tem um corpo só que não é o que? Não é. Mas nós somos acordados. Nós sabemos que o corpo não é a mim mais. Mas há um barco, que nos outros somos, Mas é um cachorro disso e nós, Porque o corpo de enfermo, Há filmação da sua correte, Mas o corpo que não dá. Então, não podemos parar para ficar mais, Amém. 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 E eu acho que é um pouco mais isso que eu vou fazer. Mas eu não sei se você tem a minha família, mas eu acho que é assim. E é isso que eu sou e não é que eu sou. E eu quero dizer aqui, um pastor, que eu sou. E eu quero dizer aqui, um pastor, um pastor, que eu estou aqui, porque eu acho que é um pastor, um pastor, que eu tenho aqui. Amém. 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 Eu não me lembro. Não estou com certeza. Não estavam com cuidado com certeza. Idem para ao meu apetite não. Há uma vez que eu venia na v Fitness, eu não sei que eu tenho comida. Eu não estou com certeza. Eu não estou com certeza. Então não estou com tudo que eu tenho aqui. O que eu tenho certeza de que a minha vida é uma vida-feira. Eu estou com certeza. Amém. Amém. e a gente que, a gente que vai levar em um nome de lia, e o que vai levar a um nome de lia para o nosso nome. O que é Deus? Eu não existo aqui Toda a minha dor Abreu, abreu 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 Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém, amém Amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 pero eu era muito mais eu à noite. Eu adoro Ato-Nu. Eu me chamo de Tic-Banle, eu adoro os direm do Tic-Banle, eu em Tr ami Azana. e a minha mulher e minha mulher para ver a minha mãe eu queria que eu oBB eles já estavam naquele dia eu lembranhando e eu te moito logo然 eu quando a ter uma lei até o que eu te chamo de Montagros eu te lembranço 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 e te lembranço no séigno de uma luna ele existe um grande número de corposas para impedir a existência da raiva. Eu quero saber sobre essa questão da corpos. Qual é a violência da corposção? Eu quero dizer então que eles possam dar uma proposta de corposos. Em março, no 16 de março, a gente tem um grande tempo. O dia 2 de março eu comecei a pedir uma filha. Eu conheço muito, a gente tem um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Eu tenho um dia, 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 um dia. como nós somos desenvolver uma associação, agora nós precisamos de um budget e funcionar segundo o budget, e a fim de ano, fazer um acordo com todos os planos e enviar a prefeitura. Então, nós temos o conselho de administração para validar o budgetado pela Comissão de Administração, que nós nos apresentaremos muito mais tarde, muito mais tarde, em novo. Nós também fizemos o bilan do julho 31 de dezembro, para ver o que aconteceu, o que não 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 aconteceu. O Conselho de Administração, também, a tentado de lançar, de uma certa maneira, as diferentes comissões que vão animar nossa Associação. A Comissão de Finanças, a Comissão da 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 Comissão. A Comissão da 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 A esta reunião do Conselho de Administração, nós decidimos na data da próxima Assembleia general, pois anualmente o governo de Govê é a Assembleia general e a data retenida é do 30 juízo 2017. Então, o culto de junho será um culto abrigido que será subido de nossa Assembleia general de ao ano 2018, em 2019. E é lá que vamos acotar o budget que nós vamos apresentar. Durante este mês, nós nos encontramos, no 2 marzo, o mouro-modérateiro de l'église do comitê do comitê do Comitê do com, o pastor Daniel Acrutia. Eu estou aqui, é lá, para minha filha do Aleu-Pel. E ele vem, ele vai até o público. Eu quero dizer, eu quero dizer que eu sou um presidente do Comitê do Comitê do Comitê. Então, ele estava lá no 25 février ao 3 mars. Em princípio, havia dito pra mim que o dia 24 fevereiro a dia 24h diahada 24h da tristeza ui amanhã, eu não vou para 24h eite-cara, dizia, dizia, dizia e a carta da carta que dizia e não o raça aí na semana a carta foi e disse que vem o dia 24h Então, nós já estamos controlando, então, várias pessoas que já estão planejando, porque eles não estão aqui. 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 Eles estão aqui. Eles estão aqui. E também, em vista, é para que todas as comunidades que se reuniram aqui. Ele tem outras situações. O que foi a maior Parlamento. Os da igreis protestante comuns, do Ascension. Tem a comunidade Magás. Tem a comunidade da igreis do Nazaréen. E depois nós... Eles não estão aqui. Aqui a todos. Os dias de até a igreis. Os dias de amanhã, sóia minha mãe, A Noremi Cataniyatoubou, ele foi o nome. Quando se troie, quando se rencontre, quando se parla, quando se troie, não se troie, não se troie, não se troie, não se troie, porque os mandatos não foram terminados. Então, nós estamos fixando, nós estamos nos acordados. Então, no dia 23 de junho, para o culto de 10h30, nós serão as quatro comunidades durante esse culto de 23h à 10h30, aqui. E, depois desse culto, nós vamos ter um repas na sala em bar. Bom, a informação é lançada, nós vamos trabalhar. Bom, a gente não vai temos, vamos lá então, vamos representar, vamos, representar alguns bons reivindos. E não, vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos que os outros, vamos. Vamos, 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 vamos. Então, vamos nossa notação, vamos, vamos te fazer o dia 23h, que vamos, vamos a um culto de matin, aqui, com as 3 outras comunidades, vamos fazer o culto de 10h30. Nosso soubida. Mas eu digo que eu preciso de uma das pessoas que eu preciso dizer. Então, a criança, uma das pessoas que nós não somos. Não são muito mais que são mais que são mais que são pessoas que são pessoas. Que são pessoas que são pessoas que são pessoas que são pessoas que são pessoas. Eu não sei o que o mundo estava no sépito do Sul, que era o ministro do Sul. Quando ele estava no sépito, ele estava no sépito do Nantúcho. Mas ela estava no março do Nguyen, o Lulon, os juízes protestantes uniques. Ele foi o 3 de março, eu estava no meu pai, o que foi ele? Mas vamos lá, vamos lá. Não quero que não vá. Mas temos aqui. Mas, vamos lá. E, para a surpresa para o que foi a parouida? E, vamos lá, rapidamente vamos programar alguma coisa, e finalmente eles foram animados e a coragem animada no culto. Surtout que é uma paroisse que não há mais de pastores nunca. Então, isso foi um momento muito chalevante e festivo. Depressão. Muito obrigado. Eu quero dizer que o Senhor, não é corpê-tá-fui, não é a paroisse. Eu quero dizer que o Senhor, 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 eu quero dizer de quem que Deus responde. Eu não posso dizer que o Senhor? Olha só. O que é isso, digo. Uma coisa, uma vez que eu a ouvido uma música que eu não tive. Então, é uma coisa coisa. Você pode me contar fotos? Você tem que me contar, é uma coisa. Que bem. E a gente tem que se chamar. Eles podem ter uma palavra bem. Como se caracteriza em meus amigos, Eu vou falar sobre isso. Em vez de fazer o governo, eu tenho que ir para a palavra. Eu me disse que ele falou as pessoas que estão aqui. Nós nós gostamos de fazer isso, mas também nós estamos fazendo o programa, Eu vou falar sobre isso. Nós temos que ir ao nosso marco. Mas isso é muito bom para nós. Nós não soubemos dessa forma. Nós estamos aqui. iba muito grande, o comecei não diaksos, o resto da vida. Aí, você diz como ele disse oável Seleur-me, não está ali, mas não do resíduo. Ele disse que ele disse que não tinha nada. Seguem na descula, os que estão na descula, e os que estão na descula, estes os que estão na descula, Eu, como é que eu falo? Eu também, eu falo para que ela esteja... Eu falo que é essa... Agora eu falo para a comunicação, porque... Eu falo para que ela esteja com o meu filho. Eu falo para que ela esteja, mas não é isso. Já estou fazendo o professor, porque quando sei lá, ele sabia que ele sabia que ele sabia que ele era uma delineada. Já está se encontrando na cidade emocional. Eu só estou fazendo o professor de matar o povo de Esseli Magritte. Quando ele descobriu que ele não tinha nada, ele sabia que 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 ele era. Estou tentando em acarcar o jorga. Aquele dia, o que vimos em um motor que estando lá, nos dizemos em um barulho, mas não é assim, mas não é? Mas não é? Você pode me ensinar aqui, mas não é? Eu, 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 o que foi que você foi? Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai para o nosso presente, mas ao nosso primeiro ano. Agora nós nos convosco ao subir o topo de nós. Eu já temos aqui uma data que sempre nos comuns teve. Ele disse que ele foi o Pôte-Noir, o Pôte-Noir, o Pôte-Noir. Ele disse que ele foi o Pôte-Noir. Ele disse que ele foi feito pela Comissão Catania. Ele disse que o Guru disse a ele, ele disse que ele foi o Pôte-Noir. Ele disse que ele foi o Pôte-Noir. Ele disse que ele foi o Pôte-Noir. Ele disse que ele fez ele, ele disse que ele disse, E aí, vamos lá, vamos lá. Minha vinha a polígica plenha A dígia a favorita o polígica plenha 282 Amém. 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 E o écosche que a ensinouz non? Mais écoce que l'on的時候 que a oublié de saber, eleMに野心は黒ってない. Tem uma palavra, eu ou da dada ou eu nadar. Tem uma palavra dada. A palavra que vem é a Ibn. Espere que vá! Ele tem que te dizer e�u nada. Ele tem que irá atender para agora. Fica que é todo? Aqui. Se você não sabe, se você não sabe, se você não sabe, se você não sabe. Mano é uma olhada mais ele não afinal. Não é porque essa história dela. Agora não é porque ela disse. Claro que ela age. Mas ela fala que ela não vai valer a minha sensation. Agora, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E isso é porque ela se trata. E ela vem até lá. E tinha uma olhada. E aí Eu vou dizer, eu estava alemã, eu vou encontrar uma espéiça. Nós tínhamos que nos ouviriam, nós tínhamos, E nós nos ouvimos, nós disse, Eu posso mostrar o senhor, mas eu gostaria que eu gostaria de falar agora, Eu sou uma mulher, eu estou lá. o senhor Amém. 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 Como se apeteu, para que você tenha um amor de Deus, para que você tenha um lugar. Então, Chef, você me amende sua sœur? Há alguns tempos, você que estava aqui. Obrigado. Alô! E Tori! E Tori! MAI NA NI NA ACHIAMO! Salao u O T مشaure! Salao u T comuni! Da'bit Bè! O Senhor, o Senhor, o Senhor. E vocês estão assim. Vocês não estão se sentindo. Como você está? Como você está aqui? Diga-me que você está falando aqui. E o amigo, você está aqui. Como você está aqui aqui? Como você está aqui no amigo? Que você está aqui no amigo. Que você está aqui no amigo? Que é que você está aqui no amigo? Miliana, o senhor disse que ele disse, em todo caso, a quando ele disse. O ano de março? Não está terminando com o ano de março. Miliana, o senhor não está em um 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 o que a gente tem que estar aqui. Então, ela é assim que é uma receita ela, né? E aí, a gente está na casa, na casa da minha vida. Eles vão ser um plenom, uma coisa muito comprida. Eles vão se amar. Lata. E eu te olhe. Mas eu posso dizer que ele está aqui. mas eu deixei a cantante ter e a minha família e dar a minha família meu irmão meu irmão e a eu o acolador amém eu te Philippa eu te protegerai com a gente Ele me invocará e eu lhe responder. Eu serai com ele na vitória. Eu lhe desirai e lhe glorificarai. Eu lhe assercerai no dia e lhe farai no salão. Amém. Amém. E agora, se a fazer um pedaço, que é o pedaço. Emagre a muita coisa em um pedaço. Eu lhe desirai a toda a sua vida para nos guardos, mas que temos um pedaço. Tempo de eu. E tem o pedaço de boca e tem o pedaço de boca. Tempo de boca e a eis. Tempo de boca, tem o pedaço de boca e o pedaço de boca e. É que eu não sei, é a minha vida, o que é? E aí o que eu estou aqui? Eu não vio que eu não vou. Eu não vio que eu não vou. Eu não vio que eu não vou. Eu vio que eu não vou. Então, a gente fala que a gente tem a ver a minha vida aqui, a gente diz, mas do que você está fazendo? Eu não sei. E a pergunta para sempre a gente que tem uma pergunta, mas a gente que tem a gente que se vê ver. Então, nós temos uma palavra que está aqui em igreja. Quando nós estamos nos sentimos, nós nós temos uma música que todos nós somos, não temos algum problema, uma tata. E nós vamos falar com o nome da gente que ama, que são tema de uma galera. Há um pouco mais um pouco antes do que eu não vou fazer isso. Há um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco. Meu nome é meu nome é meu nome. Todo mundo está ouvindo, mas o mundo está ouvindo. Aí é meu nome é meu nome, eu vou dizer que é isso. É só observar o que a fim de cáp, lá, no morro, à delir a minha senhor, Não se게 uma vez mais uma vez mais uma vez que não fizemos. E se o que você consegue fazer a uma opugação em uma ponta no seu celular, eu sei que não sei ela. Eu estou amendo porque ela tem um deslizadoras. Eu tenho certeza que os dias que a gente não chegar mais que a gente chegar no seu celular, E eu vou com isso, se que é uma coisa que a gente chegar lá. Por que você gostar de comer? Eu não gostaria de comer todos. Era levante. Aí eu por exemplo esse tipo de mamãe a um futebol. O que ele disse? Eu disse que ela fell no quarto para mim. Eu disse que era uma pergunta legal, antes de ver. Agora, estamos no meu filho, já estamos aqui no meu filho. Não estáMIando, não está na casa de manhã, mas não está na casa. Isso não é nada, mas primeiro a gente confundiu, estamos aqui, não estamos aqui, não estamos aqui, não estamos aqui. Vamos lá! Ae, ae. Amém? Mas diante, na mão previa, na frente, vida apena e boa. A merda via do merda. Amém. 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 Ok, que vai vir? Mi da apena e roa. Ela vende a peito no menho. E vende, e vende me ver de tembe. A messe o e roa nela, na, para o galer. A messe o dene kakame. E o kuru a o moutu a indonzi. Tô o jefele, te roupa. Tô a mir, tê vela. Outra coisa, o Brasil, o Brasil, tinha que me dizer, não tinha que olhar, mas não tinha que olhar. Os outros passaram, eles pensaram que a gente não tinha que olhar. Mas eles ainda estavam na minha vida, e elas ficavam na minha vida. Então, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Maria diz o primeiro dia que está o comemorado e quebrava. Então, este é como o senhor. A que eu falo de ripeto, eu falo de nos avanços que diz o senhor, o senhor, pode ter o veneno de falar. Amém. 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 Ele é o que as macias dão lá, a mão, eu não vi, se eu, por causa que você não vai te сообщar, o que eu não vou te dar um pouco. Ele não vai te dar um pouco, fica assim, fica assim, fica assim, o que eu digo, o que eu vou te dar um pouco, eu vou te dar um pouco, então ele vai te dar um pouco. L KATIA MEGAM 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 pra você que você ganha! Você está falando de um botezinho e do bar. Você vai falar de um botezinho e o que você vai falar da mamãe? Você vai ver um botezinho, hein? Aí você vai ler a psalmão de a gente que vende a mãe, que fala em uma palavra. com o povo do que o povo tem e o povo tem a e a e e e e e e e e e Amém Ele disse, para a final da escola, ele acabou de compreender, ele acabou de pedir. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Se lhe dizempre, exigir à moi, maçane ya Iobneta. Que je m' NRG ? Éculement marciane. Maséane. Marciane. Éculement marciane. Bambià ch'a marciane qui on dit Kata Ouju, le roi me a. Mais on dit au maitre, on va toi à terras. Mais on dit au maitre du maitre, E olha a tua merda. 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 E olha. E olha a tua merda. E olha a tua merda. E olha a tua merda. E olha. E olha a tua merda. 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 E olha. E olha... E olha... E olha... E olha... E olha a tua merda. E olha a tua merda. E olha... 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 A 2ª letra de Paul de Corinthian, capítulo 5, versículo 16 à 21. O tema principal, é o Espérance do Ciel, o ministério da Réconciliation. Asez, agora, nós não percebemos mais nada de maneira humana. E se nós temos conhecido Cristo de maneira humana, agora nós não o reconhecemos mais assim. Se alguém é um Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas do Ciel são passadas. As coisas são de novo. E tudo isso vem de Deus que nos reconciliou com Cristo e que nos deu o ministério da Réconciliation. En été, Deus era um Cristo. Ele reconcilia o mundo com Ele e não nos carrega os homens de suas fontes. E Ele a usado em nome da palavra de Réconciliation. Nós somos então des ambassadeiros para o Cristo, como se Deus adressait para nós o nome de Jesus Cristo. Sois reconciliados com Deus. En effet, Celui qui n'a pas connu le péché, Ele l'a fait devenir péché pour nós, após quando Ele nos devenus justices de Deus. L'Évangile de Luz, chapitre 15, verset 1 à 1, 2. Le thème principal, la paradole de la bohénie perdue et du juiz perdue. Todos os publicans e os jambes de mauvaise oublie s'approchavam de Jesus por l'entendre. E os parisiens e os escritos murmuravam, diziam, Se tomam a pris des jambes de mauvaise oublie e mangent avec eux. Mas ele lhe disse a palavra. Que l'homme, d'entre vous, s'il a s'engromis et qu'il en perdue, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses égales. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma bohénie qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de répandance. Ou quelqu'un, si elle a désormais et qu'elle en a perdu une, n'allume une lampe, ne balaie dans les ongles et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle ne l'a vu. Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la jardin que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répandre. Il dit encore, un homme avec deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me retenir et le père leur partage à son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils est un peu ramassé, parti pour un pays éloigné où il ne décide pas son bien en vivant de la démoche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aura bien vu se rassasier des caractères que marguer les pourceaux, mais personne ne lui en donnerait. Et revenu en lui-même, il se dit, Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé conquiste. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisard. Le fils lui dit, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé conquiste. Mais le père dit à ses serviteurs, Apportez-moi vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un allourd doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le vos graves, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car, gentil, ce que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir devant. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approchait à la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, Ton père est de retour et parce qu'il l'a retrouvé, en bonne santé, ton père a tué de vos gras. Il se mit en colère et ne voulut plus rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un choc pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le vos gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égaier et se réjouir, parce que ton frère au roi-ci était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est dérépée. Amen. Mes amis, c'est moi qui n'ai manqué le beau-beu. Parfois, je vous souhaite à parler. Je vous souhaite à parler. Ta ton, ta folia, qu'elle achète va torré bien-être bien. Je vous souhaite à parler. Je vous souhaite à parler. Alegria e a gente se vê que não tem a palavra. Não tem a palavra. Quando Israel for assarar a gente que está lá no Ita Gala, lhe disse que ela não era a lei, ela era a lei, ela era a lei e ela era a lei. E o que eu estou a ouvir a boca de boca, a boca, a boca, a boca, a boca e a boca. E aí E assim Ou 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 Eu quero falar sobre ele que não é um homem muito強e e que não há motivos à ele na israeltro, que não é um homem e é um homem. Abre-me-multipo do meu irmão. Eu quero falar a Paulo Pá, para ver se eu moro com o autor de Corinto. Corinto Tô, Vamos lá. e ele até né a na dedé le bisomeiro lai a e aí e ouro ouro o e e o autorra mi vani porra no kata sui que o kata son mambo amésilé a vule miakule e do Jesus Cristo disse que Deus te abençoe de Deus, que Deus te abençoe de Deus. Deus te abençoe de Deus, que Deus te abençoe de Deus. Deus te abençoe de Deus, que Deus te abençoe de Deus, que Deus te abençoe de Deus. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caso o ala é o ue é ouê, no ue a nyevun deyatekwe benーニhá o la nyazou mau kwe djotewe nyeye le ya mam, Depois olhe si luka wunre ene, luka dabiyatambiyatto pipi ba tom ba sere blá tonggoy le ke tyyedi. O que é que a gente não está se torna? Não, não, não? A gente não está me torna a um o quê? Eu estou ficando, eu e eu estou, eu estou eu, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas assim, como se tornou com o que começou, não, uma vez que a gente não comece a partir do mundo, que a gente não tem um bom, e a gente quer que a gente não pudesse, e a gente quer que o mundo passe de uma cidade assim, ou não tem o meu amor. Eu escolhi isso, não se minta a o final, se apoiar até lá de aí. Eu escolhi isso aqui, mas são os dois lá. Tenho lá, os outros nos EUA, os EUA, os EUA, um só para a de lá, não me conferir. Eu escolho a melhor dígula, eu chamo e chamo, mas não se esqueça de mais não se esqueça às vezes, mas não se esqueça de mais também. pois não tem nada nenhuma o salão não é o o o o Que é esse nome de Jesus? E que eu vou falar para quê? Se você for falar comigo, quem está uma coisa? Quando você quer fazer isso, a sua vida, a seu escritório. Nota que a gente vai aprender mas para me chamar de arroz. A gente vai falar sobre isso quando a gente saura de arroz. Os professores de arroz foram inimigos de Papa. Os professores de arroz foram fechados. Então vamos fazer isso aqui. Nós estamos aqui. Pois é que nós estamos casando. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E aí é me dizer que, desde que nós ouvimos de 8 anos, para fazer um novo catálogo, ele é um novo novo alibá-títiá-dezí. Ele afirma o BRÈ-PRO, o BRÈ, o BRÈ, que esse um bloc catálogo. Então, o que é necessário é? Alibá-ma catálogo, Então ele abre a sua saúde com a sua professora e esteja de que ele acolhça e ele que é naquela educação de violência brasileira. Então ele abre a sua saúde e as suas possíveis. As pessoas lindas de si e como madrê-la, E aqui como uma pessoa que vivem, E a presença em pessoas, E o entorno-se em uma Paleciação, Ela é uma situação ameaçada, E a alegria ameaçada, A gente fica com muita coisa, mas não tem que ficar no pranjo. Quando ela está no campo, ela não pega a vida. Quando ela está no centro, ela fica no centro. Ela está no centro, ela fica no centro. Some of our lives are set to do soho. We live in North Carolina and we live in the world and you can't live in the world. A CIDADE NO BRASIL E esse o que é um alimento, né? Ele, ele dê, ele, ele, ele. Ele foi lá a sua vida, e ele já veio. Ele foi um alimento para a vida, né? Berry um car any, e um, após o que a dor. E aí, se decorou com você mesmo, que é a gente que fala, tem que agarrar. E aí a gente, se fará para a vela, esse saco dia da vela, e nós vamos fazer um dia dentro de cá, vai em que nós vamos lá. Nós não precisamos de nós. Eu não posso fazer isso, mas se você quer dizer que eu não vou fazer isso, mas não vou fazer isso. O que é que se viu no juicio, se bloqueou muito plenamente, guarda-se-vola, vaca-la, não evita-me. Ele é um proibra, vinha, um lá que levou-lhe. E se ali, ele é o seu cata, não é tonelar, tome. Ele é um proibra, vinha, um lá que levou-lhe, não é o seu cata, e 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 o seu cata. Amém. Amém. E aí o livro, que diz, ao final, a tom, o povo é neria. que a gente se vê no campo, que a gente se vê no campo, que a gente se vê no campo, que a gente se vê no campo. Se você gostou. Amém. 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 o domingo. Agora durante o mesmo tempo, em que ha noite, a dito, e amarela, e amarela, e amarela, e amarela. Pois é amarela é a amarela, e amarela, e amarela Dizendo ali, oscossos do mundo tem o dia. O senhor? Hoje, o início, a ver o tempo. O Senhor, o senhor, quando vissas, o senhor? Você que se diz, o senhor? O senhor, a ver o senhor. Bom, o senhor vai vir. Aqui. D'abord, minha filha, não pode interromper a minha vida, mas não pode ver a minha vida. Nós sabemos lá onde a honra que nos amém, porque esse povo a adivado a Deus, se revela a Deus, e ele a adivado, se consiga tudo isso, e depois ele diz, eu vou levar a honra que estava sobre você, mas, para onde você pode eliminar a honra? Hoje, nós estamos mais conscienciados da honra, nós postamos atos que não há mais muita gente. O primeiro ano, por exemplo, o primeiro ano, o primeiro ano, a gente se diz, a gente, vai dar um grande, um grande, um grande, um grande, e nós estamos aqui, mas, vamos ver, a gente, vamos ver a minha vida, mas nós estamos aqui. Mas, Deus disse a esse povo de Arger, enleve a honra que estava sobre vocês. Durante esse tempo de malha, o aliança não era talvez. Eu recalquei o aliança e também a liberdade. De nos dias, em qual podemos situar a dignidade? Nós não podemos colocar a dignidade. Mas, não podemos falar, o aliança, não podemos falar com dignidade. Isso significa que a questão de a dignidade, não podemos falar. Nós não podemos falar com o aliança, mas também não podemos falar com nossos irmãos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que ainda isso. Uma dose que Jesus saивал para maravilhosos. O caso é que ele faz um pouco mais forte. Jesus fala sobre o bem, o bem material. Ele diz que nós temos aqui, mas há muitos, há muitos, mas não há muitos. Jesus fala do material, de coisas materiais, para nos abrir os olhos, para nos amener vers o que é espiritual. Bem, você vai dizer, Aleluia, como Aleluia, à la frente, a ameaça de Kama. Eu me lembro muito bem, quando eu fizemos, eu vou sempre voltar ao Evangelista, a essa razão me lembro em uma criança, com um invés de Kama. Eu parede como com ela. Eu caí muito bem, eu vou depois de km考endo que ele faça calc adaptations para nosso amount ofoc realidad. Cade para no 2015. Eu devo dizer, acなた معasãoônimo como você lá faz tomar prenda unda me ela Keepkan que não. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Jesus é parte de lá. E isso nos joga em nossas preocupações. Nós nos imagina... Ou bem... Quando a gente era criança, também nos trabalos. Você vai achar alguma coisa com a ethics. Você vai achar uma grande coisa. Después da muita coisa. Você vai achar uma barata para fazer isso. Você vai achar uma barata. O que você vai achar uma barata? A barata dele temu. Quando queira a barata? Você vai achar um um porcentagem. Eu vou achar um barata. E vira-tia, se lhe vamos lá. A nossa casa, a velho que vai lá. Mas não vamos lá, vamos lá. Essa piece lá, que você perdeu, vai vir toda a noite, toda a noite, toda a jornada. Ou então, na realidade de hoje, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O que você vai fazer? É, 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 o que você vai fazer? Vamos filmar o bêlo. Mas você vai passar para a casa, você vai fazer tudo em casa, tudo em casa. Ou uma envelope de 100 euros, 50 euros, 25 euros. Nós estamos imaginando como o bêlo, como tudo isso, a pêlido. Nós, quando nós temos o bêlo, nós temos o bêlo. Eu vou falar sobre. E nós temos o bêlo, ele vai nos perguntar. Eu não me perdoe. Eu gostaria de ficar aqui. Eu gostaria de ficar aqui. A menos. A menos que você vai falar. A menos que você vai perder sua boba, A menos que você vai perder sua caixa de dinheiro, Vai buscar. E, a pessoa busca e até a gente aqui. E depois, nós fazemos a férias, porque nós nos trouvamos. Na terceira maravola, que concerne essa família de três anos, o pai, o cadê e a mãe, a primeira mãe, o jovem e o jovem, é o jovem que é parte, o cadê que é parte, e então, em procurando a liberdade. Certo, nós vamos, nós vamos, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, o seu irmão é sévêra, o Recherche a liberdade. Eu me lembro, uma vez, meu irmão, entrou na casa, o seu irmão, o meu 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 irmão, do seu irmão? Eu vou falar que você não está na verdade. Você está escrape de algo que você não compreende, mas não? Tudo em sendo à libertação. A libertação, a libertação, a libertação. A libertação, a libertação, a libertação, a libertação, mas a descanso muito rápido. A libertação não é como a libertação. Você está começando a encontrar. Você está no coração. Você está no coração. E todos os vossos, vão, e vem, vão, e vão. E você está no coração. Você está no coração. O que é interessante sobre isso é que não podemos não ver tudo isso. É que ninguém vai nos procurar. É que ninguém vai nos procurar. Ele procurou sua liberdade, ele foi partida. O pai não lhe arrumou, ele foi partida. E ninguém vai buscar como a caixa de acordo, ou a caixa que lhe propõe, para poder encontrar. Ninguém vai buscar. Você não vai fazer isso. 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 Não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você não vai fazer isso, senão já vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Essa liberdade que você procurou, ela vai se mıverar muito. E ela vai se referir contra algo. e assim como se perdeu com uma coisa agora quando eu sonho, eu estou agora eu estou aqui, fica agora eu não estou aqui mas geralmente a demamos que nós fazemos a demamos que é a demamos a demas que dizemos é que a demamos que está em mais não há de não? tá me dica bem ela me disse mas eu não disse cara não se passe aqui mas aqui não está naquela hora as animais, eu a rede da obra sim mas a gente mas, a laissé até o que a consciência conhece. Eu sou perdido, mora, eu sou perdido, tem que eu retorne atrás, e que eu deixe-me lá um de côté para retornar para o meu. Minha me disse, mas, a blané, ela me disse, mamá vai lá. Minha me disse, quando a blané, ela me disse, oh, não. Ela me disse, mas, eu não me disse, eu não me disse, eu não me disse. Não é Peter, mas sim, mas que eu não me disse. Ela me disse, então, eu estou me ator. Eu vou, eu vamos às minhas filhas, mas. Ela me disse, não é que era. Ele me disse, eu recherchi, eu recherchi a liberdade qu'il l'a e. Ele me deu as consequências e de que eu estou bem, pois eu sou vangê que eu sou aー. É séstante que nós não vamos lá. É foia, é que é que é que ele viu o pão, 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 é que ele viu o pão. E o dia que ele veio, o papá estava muito feliz e o frere aimé, que ele estava derrachado por essa presença-lhe. Ele estava sempre derrachado, então ele se separou finalmente, ele trouvou sua place e o cara que ele ganhou. Ele deve ter que ele nun, quem deseja seords juntos não a abencação, Ele viva o sinn. Mas, o senhor faz Americans, oucę guiar muito bem. Você pode gostar do que oshearted até o próximo da noite. Vamos compris que no futuro é приготов das pessoas. O quê? Você não pode viver seu salário todo se. O salário, você deve compartilhar com alguém. Por isso, o que Jesus queria nos perguntar, é o salário. Mas a relação aos irmãos, o salário é coletivo. O salário é coletivo. A gente não pode viver seu salário. A vida é uma boa vida. A gente não pode viver. A gente não pode viver. A gente não pode viver. Você pode imaginar, em algumas situações, os jogos de equipe. A gente não pode viver. A gente não pode viver. Você pode fazer o equipe. Vamos trabalhar para poder ganhar. Eu falo, o Lanta, não há alguns combinaitos dentro. Mas, vamos ganhar em equipe. Porque porque isso parece que tem uma boa e melhoraria. Vamos, Jesus nos queridos. Jesus poderia dizer que nós devemos nos banques para o salário de cada um e de todos. A missão que nos é confiou, como o apóstolo Paulo disse no Epito Coréitien, que é nosso ministério, nós somos ambassadeiros, e nós temos recebido a missão de reconciliação, é de saber que nós devemos sempre manter o dinheiro, sempre manter o dinheiro, e que nós não ganhamos sólidos. Nós não somos sólidos todos, nós somos todos juntos. Nós temos que nos cairmos, que nós temos que nos cairmos, nós temos que nos cairmos, e nós temos que nos cairmos, mas eu me encontro, que nós funcionamos assim. Nós temos aqui, uma grande coisa, que é a gente que estávamos a todos juntos. Ok? Vamos lá, temos que fazer isso, mas tudo. Nós temos que fazer isso, mas tudo isso. Mas é como se você ia em uma vacância, você sabe? Há alguns solidários que gostam dessa vida. Mas um ser normal, um ser humano, vai poder caminhar com os outros. É por isso que o saludo que o Cristo nos chama, é um saludo individuo e coletivo. O nome docem-o, eu conheço o universo que cidadez italiana. Para as lojas, porque o futuro é wat이� Mondial criação. O apoioTleg alasíre e salvo a salido em uma. Tinha sudah de locação a sua perversaria e nas o criação. navigate o criação. Não é como o nosso dinheiro, não é como nós temos aqui. Mas nós temos aqui, nós temos aqui para o meu mundo. Queremos que os meus dois. Nós temos aqui, nós temos aqui, a morte de novo, uma amémita para mimar o Cristo. Como? 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 Eu quero ser lá. Vamos lá. Música 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 com os filhos, com os laras. Com os filhos nós vamos dar um tamanho e ver o que sempre é fazer o que é o que nós! Nós não tivus de novo. Tu, Cristo, é o Añado do ventaja, não é aquele que não é portuguoso, todo. E a amiga Tania que eu me... Eu vou dizer, vamos lá. Tudo que eu quero fazer, vamos até o que? Eu tenho que ver todos os meus alunos. Eu tenho que ver todos os meus alunos. Eu tenho que ver. Eu quero que eu tenha que ver todos os contatos. mas em você, como é que você não tem a booking juntos. Eu sou aquele que amamos aqui! Eu passo aqui e aí meu filho eu já civicOR. Eu tenho direito de sentir aqui, não tem direito de conversar? Eu tenho medo que cuidem dele. Eu estou a medir meu coração e galera do nosso pensarla. E aí o senhor Kata viu para o nome. Compram-me de tudo de suite. O senhor Kata falou que o tomo-tangue é o que é o nome, etc. Ninguém vai dar um dia ou dia. O senhor Kata veio a um dia. E no senhor Kata dizia que o nome, a Maricama Chimo. Você também pode dizer assim, Eu não vou proporcionar vocês. Você não pode dizer que esse tipo de coisa começa ao meu domínio. Você fica com todos, como eles estão! Seguindo isso, você tem um domínio para o meu domínio. E quando eu estou ap waits pra chegar ao meu domínio, que o que é esse tipo de coisa, E enquanto temos um monstro que seja a finalizar, a verdadeira estará lá, e é na qual ele dizia o deus é a fortuna. E vem lá no fundo, e nós temos que ir paraíba a tudo, e damos depois, que pela hora de ter, vamos ver os anos e vamos. Temos que a gente nos levanta a noite. E aí Amém. 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 Elibel Fiagan. Celui- Definitely . Elibel. Elibel Fiagan. Anthony. Who wants more capacity? How vehement does this store? Ela vem de 31 anos. Ela vem de 31 anos. Ela vem de 31 anos. Ela vem de 30 anos, mas ela vem de 30 anos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Vanessa Wilson. Misa? Vamos lá. Vanessa Wilson. Wilson, Vanessa. E, Paris. Paris, mas é. Mas é o que eu fiz isso aqui no final do 31 de novembro. Obrigado. Então. Como você vê que eles estão presentes. Mestre sempre gr Environmental. Para de rastreper de risas. É natalmente vibraедa. Muito bem. Porque você um alimento richer. Ou você não está. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.